Se você tem mais de 40 anos, certamente já ouviu esta música. Quem canta esse sucesso é Francisco Otarola Cano, mas todo mundo conhece como Rodrigo. Nascido no dia 29 de novembro de 1945, em Barcelona, na Espanha, veio morar no Brasil com oito anos de idade, em 1952, trazido pelos pais, que fugiram da Segunda Guerra Mundial. Foi em São Paulo que, ainda jovem, começou a se apresentar em circos e nos programas de auditório, no rádio e na televisão. Não demorou muito para atingir o sucesso. O primeiro disco lançado vendeu rapidamente 300 mil cópias. Essa música, do início da reportagem, chama-se Seguindo Você, mas muita gente conhece como Te Amo Demais. Ela estourou no início da década de 80. A canção foi gravada nesse LP, esse compacto duplo aí com apenas quatro faixas. Vendeu 3 milhões e 600 mil cópias. A partir daí, foi um sucesso atrás do outro. Com estilo pop romântico, Rodrigo Otaraula, ou simplesmente Rodrigo, fazia sucesso por onde passava. Ele também atuou como produtor de discos e compôs para outros artistas, com o pseudônimo de Paquito. Mas nunca abandonou os fãs e os palcos. Já na década de 90, passou a fazer muitos shows pelo Nordeste e escolheu Recife como uma cidade para morar. O divulgador Antônio Gabriel, que trabalha com cantores há mais de 40 anos e que atuou ao lado de vários artistas nacionais, como a dupla Zezé de Camargo e Luciano, Giliardi e tantos outros dessa época, também trabalhou com Rodrigo e relembra a história de sucesso. A gente começou a trabalhar na época da RCA, mas Rodrigo já vinha da Copacabana e Rodrigo vinha de um sucesso tremendo, com a versão de uma música de Suzy 4, que era Suzy 4 e Chris Norman, que cantava Stumbling. Essa música deu um pipoco que vinha de Maria. Isso foi um sucesso tremendo. Depois ele grava um LP, que foi outro sucesso, com Você Brincou Demais Com Meu Amor, Andando Na Linha. E aí, se sucedeu, um sucesso atrás do outro. Nos shows, entre os hits nacionais, Rodrigo também embalava os corações, cantando sucessos internacionais. No ano de 2012, nessa entrevista, Rodrigo falou do sucesso e agradeceu aos fãs. Eu agradeço a cada dia que eu sou o Ná, porque Deus foi muito bom comigo. E a minha vida foi realmente muito boa, lutei muito pelas coisas, porque a graça está aí, né? Quando você procura algum objetivo, consegue. Eu consegui alguns objetivos, e os que eu não consegui é porque Deus quer dessa forma. Mas a carreira de fama e glamour ficou no passado. Hoje, Rodrigo vive em situação de vulnerabilidade. O cantor foi encontrado no meio da rua, pedindo ajuda. Uma fã registrou através dessas fotos. Ela chegou a dar comida ao cantor na casa dela, mas depois não teve mais notícia. A última vez em que ele foi visto, foi em frente a uma loja de discos, no centro do Recife, onde também foi reconhecido pelos fãs. Esta fã relembra que já acompanhou o Rodrigo em vários shows. Ela se emocionou a saber da situação do artista, que lhe deu tantas alegrias. Ele ia muito para um público que tinha lá perto da minha casa, chamado Secop. Ele ia muito para o Secop, o seu copão, meu preto. Ele ia para... Eu via ele para muitos paulheiros, era um público que tinha paulista. Menino, esse cantor era bonito, viu? Era um gato. Quando ele chegava, era uma gritaria triste. É de você ficar triste e ver um cara com o talento que o Rodrigo tinha, um cara que produziu muita gente, que ele usava o pseudônimo de Paquito como produtor, produziu muito forró na época da Copacabana. E você vê Rodrigo Otarola numa situação que está hoje. Fiquei muito triste de ver ele nessa situação, viu? Acho que merece um reconhecimento do poder público e até dos fãs também dele. Eu te amo demais Eu me amarro em você E o fogão que escandando sozinho Lembrando você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Obrigado.